A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Passamos da criatividade para o peixe Temos aqui já dois empreendedores Viana Certo? É da Viana ou não? Não sei se é assim que se pronuncia A Elisa e o Miguel Que se apareceram Foram lá para ver eles Aí vem eles Aí está Não quer se virar para ver não Não, também tem 30 milhões Mas está bem, o Miguel que soube tudo Obrigado, posso? Posso? Boa noite, meu nome é Elisa Boa noite, meu nome é Miguel Lima E nós somos os promotores do projeto Getafish Como toda a gente sabe O nosso projeto é sobre o mar E Portugal tem Ou seja, Portugal tem 97% de Portugal é mar Ou seja, nós temos Uma proposta Da Zona Económica Exclusiva De mais de 200 milhas náuticas Ou seja, existe o mar De oportunidades a explorar Que não é muito Muito aproveitado no nosso país Diariamente Convivo com a comunidade pescatória Propriamente da Viana de Castelo Do qual também faço parte E um dos problemas que esta comunidade enfrenta A nível nacional do nosso assunto É que muitas vezes O que é que acontece? O custo que eles têm da saída para a faima Não conseguem cobrir esse custo Como a venda de pescado A venda de pescado A venda de pesca Isto porque muitas vezes Os ordenadores oferecem baixos preços Pelo pescado Ou seja, quem regula e controla Toda a primeira venda do peixe A doca pesca A doca pesca é uma organização estatal Que exclusivamente controla Toda a primeira venda do peixe Ou seja, nós podemos identificar Propostas de locações espalhadas Por todo o litoral norte Todo o litoral português O que é que acontece? Neste sistema Temos o ordenador do pescador Temos os intervenientes no leilão Os vendedores Que vão revender aos supermercados Aos hotéis Às cantinas E depois tudo isto é regulado Pela doca pesca E depois temos o consumidor final Devo acrescentar Que esta dinâmica Dos intervenientes no leilão Não é muito dinâmica Ou seja, não é É complicada Porque realmente O peixe atinge preços muito baixos Por exemplo Se nós consultarmos O site doca pesca E temos algumas estatísticas Na semana do 10 e do 16 de junho Podemos verificar Que o pouco foi vendido Em volta a 3 euros o quilo Num continente a 7 euros e 99 Outro exemplo prático Temos a cabala Muito procurada Nos países nórdicos Atingiu o preço 36 centímetros o quilo E vendido Num continente A 13 euros E 49 centímetros Uma discrepância Muito grande A nível de preços Não há só a cabala Uma passardinha Também Muito procurada Nesta altura do ano A 1,91 euros por quilo E transacionada Numa banca do continente A 5 euros e 99 Estes peças são transversais Norte a sul de Portugal É uma realidade Que é mais Exato E depois o que acontece É uma emenda A venda literal de peixe Toda a gente sabe disso Isto é uma realidade Bastante comunicada Na nossa raiz A parte deste problema Temos também E é um problema Muito grande Que é o peixe Que é capturado E devolvido ao mar Ou seja Nós temos Muitas vezes armadores Não conseguem vender Todo o peixe capturado Ou seja 60% das capturas São devolvidas ao mar E em 2010 Ou seja Isto é uma notícia Que foi expresso Em que dizia 32 toneladas É devolvidas ao mar Qual é a solução Que nós pensamos Para este problema Criar uma aplicação baseada a novas tecnologias Em que vai agilizar E autorizar a oferta Da lei E da procura De um lado Vamos ter os armadores E os pescadores Do outro lado Vamos ter as pradas Cantilhas Peixarias E toda aquela panóplia De pessoas Que estejam devidamente Associados pela DOCA Pesca Ou seja Como é que isto funciona De um lado Temos os armadores Pescadores Que lançam Na aplicação Uma estimativa Das quantidades As espécies Ou seja Aquilo que têm Que eles conseguem fazer Realmente uma estimativa Em alto mar E interromper Os computadores Os supermercados As cantinas As altéis O que é que eles conseguem fazer Recebem essa mensagem E podem visitar As espécies De peixes Se querem Os preços Que pretendem comprar Visitar essa peixe É importante dizer Tudo isto Vai Ou seja Depois de comprar É enviar um teletral Para a DOCA Pesca Em termos de mais valias Para o pescador Vai conseguir O melhor preço Vai obter Vai conseguir vender Todo aquele preço Que até hoje O comprador Melhor qualidade Mais quantidade E mais variedade E mais variedade Por outro lado Também queremos comentar Os pós-trabalhos Já temos protocolos Espeitos Como o Instituto Politécnico Primeiro de Vila no Castelo Toda a economia do Porto E isto será desenvolvido Num centro tecnológico Num pequeno centro tecnológico Aqui na cidade de Vila no Castelo Também queremos aproveitar o interesse Que a DOCA Pesca Tem demonstrado Por esta aplicação Que existe Senhora, o Norte de facto Fazemos ideias frescas E muito interessantes De como o mercado Que já não deve haver inovação Há anos Pode também ser algo Da nossa Primeira mente Muito obrigado Estão abertos investimentos Já percebi Não é? Quem quiser investir Na guerra fixe Depois temos Aqui a Elisa Antiga Lá espera Muito bem, obrigado E agora até